Mas apesar dessa boa expectativa para o São João deste ano, um comerciante de fogos começou a semana com uma surpresa bastante desagradável. A barraca em que ele vende os produtos há mais de 30 anos foi alvo de criminosos. É o segundo ano consecutivo que ele passa por um susto, às vésperas do momento de maior renda do ano. Vamos conferir os detalhes na reportagem de Diego Araújo com imagens de Neno Barbosa. A atividade que João começou ainda na infância tem trazido constantes provações para o comerciante. Há cerca de um ano, a barraca de fogos dele pegou fogo e o comerciante perdeu toda a mercadoria que tinha. Dessa vez, criminosos arrombaram o cadeado do local na madrugada desta segunda-feira e causaram um novo prejuízo. Ao chegar na barraca, encontrei o cadeado estourado, a porta da barraca forçada. Na verdade, foi minha esposa que viu isso, ligou para mim. E quando ela entrou no bazar, estava tudo virado. Tudo virado, assustador, né? Uma cena de roubo é sempre uma cena que assusta você, seja no meio da rua ou dentro da sua residência. Isso não deveria acontecer. Aí ela ligou e disse que a barraca estava toda virada e que eles tinham levado bastante fogos. Você conseguiu contabilizar o que eles levaram? Mais ou menos. Deu para ver a gente na cabeça, porque quando o comércio é seu, aí você sabe o que tem. Então eu vi tudo o que eles levaram, foi um prejuízo e eu sou, como todos já me conhecem, algumas pessoas já me conhecem, todo mundo me conhece, que eu sou conhecido como João dos Fogos e sabem que meu bazar de fogos pegou fogo ano passado, ainda estou colocando os pés no chão. O comerciante registrou o boletim de ocorrência e tenta se reerguer depois de tudo o que passou. A expectativa dele é que as coisas melhorem depois que as barracas de fogos forem transferidas para uma nova área cedida pela prefeitura. Vai ser conhecido como a Vila dos Fogos. Em primeira mão estou dizendo a vocês, que são meus amigos, que merecem essa primeira mão. E isso vai ser muito bem feita, a gente vai dar segurança, vai ser tudo de alvenaria, vai ser estilo a Vila dos Artesões. Você já tem uma previsão? A falta de segurança está para a gente ir agora, depois de São João, porque lá onde vai ser, ali perto do Campo Santo Parque da Paz, aquele cemitério, eles vão ter que construir lá, mas no momento a entrada que vai ser para o terreno está sendo feita uma BR, a duplicação. Assim que tiver condições de passar com o carro, para a gente ir para lá e começar os trabalhos. A falta de segurança é um problema comum a todos os comerciantes que trabalham por aqui. Marconi passou por situação semelhante no mês de fevereiro desse ano. Foi no dia, no domingo de carnaval. Deste ano? Deste ano, foi. Porque no domingo eu não abro, né, nos feriados. Aí, a minha sorte é que eu criei uma gatinha aqui, ela saiu fora e um colega meu que mora aqui nesse prédio, viu ela transitando, mas quando deixou a gatinha do lado de fora, quando ele chegou, estava o buraco feito. Aí, avisou ali a meu primo, eu cheguei, né, quando eu cheguei, estava o buraco feito e os negócios... Levaram fogo? Levaram fogo, levaram uma maquineta, levaram uma certa quantia em dinheiro, levaram uma lata de parafuso, uma grampeadora, fogo. Atualmente, 11 comerciantes trabalham aqui nesta área que foi cedida pela prefeitura há cerca de três anos. E muitos deles já não aguentam mais a ação de criminosos. Tem gente investindo em segurança privada e monitoramento. Tudo isso para evitar novos prejuízos. Chamei o técnico para ele instalar um alarme e uma câmera, porque estamos à mercê dos bandeiros. Não tem como se prevenir. Tem vigia. Paga vigia, mas não dá conta. Eles querem acabar com tudo e você fica a mercê. Aí não pode fazer nada, porque é perigoso entrar em atrito com os bandidos. E assim a gente tem que tomar essa atitude. E assim a gente tem que tomar essa atitude.